Vale mais do que o lular, numa noite de verão, vale o pranto a enxugar, Esquantando a solidão e somente sonhar, o mar espalhando em desejos, só lhe vai expressar, O mero sorriso, o acervo, vale mais com a vencidão, vale mais com o ponto aos pés, Vale mais do que o ser, aliança das paredes, vale mais de festejar, nas vitórias das ações, Vale mais do que o passar, pelo cantor de nós, vale todo o prazer, Sentindo um abraço, um beijo, vale estar com você, viver o poder, por mais de menor, A solidão não vai, pensaremos em ter, o abraço, o rei, prazer, se a luz não está acesa, Os copos ganhou luz, quem já nos viu, já percebeu, e entendeu porque ela, Que louco, vou morrendo pouco a pouco, estou me tendo um passo um pouco, Faço um dia e noite, pra te procurar, eu já estou rouco, puxava a sua mão e ia até gritar, Se não venha, eu fico louco, esse bota pra gritar, eu mando louco, Para tentar me entender, o que eu não sei, o que eu não sei, o que eu não sei, Que ficou, meu lado louco, pois preciso compreender, Porque sou uma decepção, pouco a pouco, e você brincou, Que louco, eu também sou para te ver, hoje eu vivo sem saber, Quando posso te reencontrar, eu vou te custar, Eu vou te custar, eu vou te custar, eu te mando a esperança, Que um dia, você vai voltar, que louco, vou morrendo pouco a pouco, Tô vivendo nosso corpo, tô vivendo nosso corpo, Tô vivendo nosso corpo, faço de noite, a te procurar, eu já estou rouco, Puxava a sua mão e ia até gritar, se não venha, eu fico louco, Vê se bota pra vida, louco, 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 Vou morrendo pouco a pouco, tô vivendo nosso corpo, Faz de noite, faz de procurar, eu já estou rouco, Puxava a sua mão e ia até gritar, se não venha, eu fico louco, Vê se bota pra vida, eu guardo o louco, Você vai te あar por minha vida, como a gente vai querer Aí sim rapaziada... Vai de forma, hein? Obrigado gente, muito obrigado... Eu passei só pra dar um abraço mesmo a vocês, E o que nós fizemos lá, a primeira vez no Temo Canta, de todos né? Então, o Marcel falou, eles estão fazendo um sambarinho, Eu falei, vamos lá, dar uma moral lá, um abraço pra todos aí, Onde a todos eu compartilhar com que tem um teatro me esperando aqui, A esposa já está brava comigo, a Rafa também, Vamos cantar nossa Jéssica né gente... Obrigado pelo carinho, rapaz. Obrigado pelo carinho, rapaz. Sei desamparada, mas aqui é diferente. Temos amores de tudo, principalmente carinho. 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 Dela é Vecina Olha menino Bonito, bonito, bonito